Hello Kawaii, sejam bem-vindos a mais um vídeo de The Sims 4 aqui no canal e eu tô com a voz muito ruim Ai ai, comecei aqui hoje, vamos dar um fim nessa falta de dinheiro que está tendo aqui Meu Deus do céu, que coisa, bom, eu tava upando a habilidade dela, da Alice, vamos construir algumas coisas Vamos construir a jardineira que é mais caro, deixa eu dar uma olhadinha pra ver se no inventário delas tem alguma coisa Tá faltando muita grana aqui pra gente, o que é isso? Seja você, feito por Ariana Carvalho, tá ok Ah, esse aqui é os desenhinhos, entendi E ela ganhou isso aqui também, a plaquinha de escrivaninha roubada Onde a gente põe essa plaquinha? Eplequia Deixa ela aqui, ó, bem no meio, deixa eu dar uma olhada como é que é essa plaquinha Ela ganhou quando subiu de nível na carreira Vamos vender esse aqui também, que é que ficou pronto lá Ótimo, domingão ainda Desde a... da onde a gente tinha parado A Ariana também tá aqui bonitinha Ela já fez as coisas que ela tinha que fazer Ela tá precisando dormir um pouquinho Né? Não sei se eu coloco ela pra dormir, acho que eu não vou colocar ela pra dormir não Caramba Precisa, né? Dar uma ajudada aqui Vamos pegar algumas coisas aqui pra gente vender, né? Isso aqui tá parecido com o lixo ao luxo Porque a gente tá com muito pouco dinheiro A diferença é que a gente tem uma casinha, mais ou menos Muito fofinha, por sinal Em breve eu vou construir o quarto da Jujuzinha Que tá furiosa por quê? Não brinque comigo Passar o tempo demais nos brinquedos me dá um xilique nervoso Oh meu Deus, que que é isso, Jujuzinha? Por que você tá desse jeito? Ela tá indo fazer bagunça, ó Quer ver? Ela vai fazer bagunça, ó Vamos ver ela fazendo bagunça Tente acalmá-la Ela já tá se acalmando até, ó Tá passando Menos responsabilidade Vamos lá Vai, minha filha Fazer bagunça? Ah, ela veio aqui Ah, a Ariana veio aqui Vem acalmar ela Oh meu Deus Olha que mãe, né? Que mãezona Muito fofo Vamos ver o que ela conseguiu Que Vamos extrair o fóssil Todos os nossos sims já estão com Essas coisas dentro do inventário, viu? Esses fonezinhos Que foram adicionados do Fitness É, Fitness Grande Fitness Melhor coleção de objetos É isso aí É nozes, The Sims É nozes Não vendo essas coisas aqui Só não dá pra vender o fone Só não dá pra vender o fone Se desse, eu venderia O que mais tem aí? Pra gente coletar aqui Será, hein? O que mais? Queria plantar umas pitaias Oh, dá pra mexer no lixo também Igual aquele cara tá fazendo ali embaixo Belezura Belezura Tem alguns cogumelos Só que o sim Ele vai ficar com muita Alô? A Alice tá passando por uma fase Ela está se sentindo muito rebelde Irá desafiar a autoridade dos pais Eita Que que é isso, Alice? A Alice, ela tá muito rebelde Intimamente Mas muito mesmo Vou dormir aqui, moça Pode dormir É de boas Não tá tocando o fonezinho de você não, né? Não, não tá tocando Ó Será que dá pra gente fuçar a lata de lixo ali? Preciso de grana Muita grana Nem vi se ela terminou um negócio lá A jardineira Tem que ver as notificações Aqui tem cogumelo Dá pra gente colher pra vender A Micojo tá ali, bonitinha Que mais? Que mais? Eu tava pensando Da gente se mudar pra cidade Pro apartamento A hora que tiver dinheirinho Eu gosto bastante de Lá de Samichuno Nossa, amo aquela cidade de Samichuno Creio que farei isso Nos próximos episódios aí É bom que a gente muda, né? De lugar Porque as outras séries Eu não consigo mudar de lugar Uma que o legado A gente não pode sair do lugar Que é regra, né? E as irmãs imortais Eu construo aqui o lado Mas deu muito trabalho Mas deu muito trabalho mesmo Não sei se seria uma boa A gente se mudar de lá Até porque eu fiz aquela casa Especialmente pra elas Então fica aí Meu questionamento Aqui eu posso fazer O que eu quiser Até se eu quisesse Usar o Modern Lodge Eu usaria Mas Né? Pra quê? Pra que a gente facilitar as coisas? Pra quê? Pô Tô dando mais uma olhada Aqui pra ver se eu acho Alguma coisa Pra gente cavucar Olha que jardinzinho fofo Que jardinzinho fofo Aqui tem mais coisa Aqui Cole aqui Cava aqui Cava aqui A gente vai coletando as coisas E vai ganhando dinheirinho com isso Cole aqui também Isso Atinge o nível 4 Na habilidade de criação E educação E disciplinar Se eu beber criança Ou adolescente Cinco vezes Tá ok Pra gente Disciplinar A gente faz o quê? Quando a criança tiver Algum comportamento Que precisa ser disciplinado Como fazer bagunça Use a interação social Disciplinar Da categoria Criança Educação Beleza Criação Educação A gente tem que fazer isso Ih, ela já tá morrendo de sono Coitada Eles estão crescendo Isso aí Vamos lá Eu esqueci até de trocar A roupinha dela Tadinha Oh meu Deus Ariana Coitada Achei bonitinho Porque eu coloquei Esse camisetão nela Esse blusão Sabe? Ele é amarelo e rosa Amo essa combinação de cores Eu já fiz até casas Aqui no The Sims Com essas cores Se vocês quiserem Tá na playlist de construção Pra vocês verem Aí eu coloquei O sapatinho amarelinho Ficou muito lindo O show da pelota Vamos lá Estamos chegando Estamos chegando Isto Eu coloquei ela Pra pegar o primeiro de lá Sabe até que é bonitinha No The Sims Não é ruim não É mais bonita Só que meus gráficos Estão lá embaixo Meus gráficos Estão no médio Médio, médio Isto Vamos agora Cavucar esses Pronto Vamos ver se a gente consegue Alguma coisa que preste Nessas coisinhas aqui Isso Eu tenho que ver se a Alice Tá bem Tá bem Eu vou focar lá nela Porque eu tenho que fazer Com que ela Faça mais coisas Produzir móveis Produzir móveis É Vamos continuar Na jardineirinha Deixa eu ver se ela terminou É Terminou Juzinha Tá furiosa Oh Juzinha Dormi Dormi Minha filha Ela tá muito mal Ai Minha voz Tá indo embora Gente O que eu faço Com a minha voz Não sei Não sei o que tá acontecendo Comigo Não tenho ideia Vamos para a casa Né moça Vamos ver o que você conseguiu aqui Duas arcas Dez rosas Mais cinquentinha Pra gente Moranguinho Morango é baratinho Boca de leão Custa 20 Cogumelo Nossa Cogumelo é um cocôzinho Cogumelo Não deu certo não Com cogumelo Agora Nossa Se a gente vender As duas Aí ganha 140 Vou vender Não vou nem abrir Vendi mesmo Pronto E a Alice tá Alice Pelo amor de Deus Não Não é pra fazer Scootera não É pra vir Fazer A jardineirinha Ó Aqui tem uvas É uvas né Vamos colher tudo aqui Já moça Eu sei que você tá Precisando dormir Ariana Eu sei Eu sei mas Precisa né Precisa Aqui ó Tem mais pra você colher depois Tadinha Eu não deixo assim dormir Coitada Vamos lá Coitada Vamos 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 Aê Uvinhas Uvinhas são caras Eu devia até plantar mais Vamos ver aqui quanto que custa Ela custa 7 Dá 35 É Olha Ela ficou Opaqueiradora Que bonitinha Aqui ela tem esse traço né Ela tem esse traço Uh Alice vai ganhar mais um nível Aqui de carpintaria Vamos lá Mecânica Imagina quanto que vai ser A hora que Ih ela tá ficando doente Sério isso Ela meio que deu uma Paradinha ali Coitada Ela tá ficando doente Ela vai morrer Ela ficou Paqueiradora Também Ela adora o ar livre E tá precisando Se divertir Quem não precisa Não é moça Quem não precisa Ainda tem que fazer a lição de casa Ixi Espera terminar isso aí Que a gente consegue Fazer tudo Pronto Fazer a lição de casa Será que ela consegue? Fazer a lição de casa Calma aí Vamos aqui hein Que você está precisando Eu tenho que trocar Esse shortinho dela também Tem que trocar Esse shortinho Ela não consegue passar ali Calma 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 Coloquei o negócio ali Ela não está conseguindo passar Vamos deixar ele no meio da casa Por enquanto Não tem espaço Desculpa Não tem espaço Não tem espaço Isso Muito bom Faça aí seu xixizinho E depois lição de casa Beleza E gente Para esse episódio de novo Ficar muito grande Eu vou terminar ele por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram Clica no gostei aí Se vocês quiserem Se não quiser também Não tem problema É isso aí gente Hoje nós conseguimos Fazer com que a nossa Ariana conseguisse Coletar muitas coisas A gente já está passando Dos meus simoleons de novo Então está dando certo Esse negócio de conseguir Dinheirinho aos poucos E é isso pessoal Até a próxima E fui Tchau 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 Tchau, tchau.